São tantos assuntos, tantas áreas carentes, necessitadas na congregação, que precisam ser abordados, tá certo? Para nós não vivermos simplesmente aqueles crentes de domingo a domingo, ou de Shabbat a Shabbat, como o mesmo que não evolui, né? Gostei muito da resposta de alguém que, questionado por um repórter, foi só jogando o passado, lá atrás, em cima da pessoa que estava palestrando, e ele ficou calado, ficou ouvindo o repórter. Quando o repórter terminou, a primeira pergunta do repórter, ele falou, olha, a primeira é porque eu evoluí. Quebrou o repórter? Porque o repórter ficou jogando o passado, e ele falou, mas eu já evoluí. O que Paulo diz? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu cresci, eu faço algumas coisinhas de menino quando eu tenho que brincar com Noemi, né? Vovô, vão pintar, você senta, faz cavalinho, um monte de coisa que você faz como criança, tá certo? Mas nós crescemos, e o nosso pai deseja que nós desenhamos a evoluir. Muito bem, isso aqui eu coloquei, sei se foi hoje ou ontem, vamos lá, vocês sabem o que é nome? Nome é uma palavra, né? Uma identificação, não é verdade? Eu busquei ali no dicionário, nome, palavra ou locução com que se designa uma classe de coisas, pessoas, animais, um lar, um lugar, um acidente geográfico, um astro, também é um antropônimo, né? Aquilo, o nome que se dá de batismo que fala, nome de batismo da criança, né? O que denomina, todos nós temos nomes, mas existem nomes que se diferenciam uns dos outros. O judeu se preocupa muito com a colocação dos nomes, por quê? Porque são pessoas especiais, como nós vimos hoje, Raiê, Sara, né? A vida de Sara, mas antes não era Sara, era o quê? Sarai. E Deus transformou o nome de Sara em quê? De Sarai em quê? Para Sara. Jacó foi para quê? Em quem que Deus mudou o nome de Jacó? Israel. Hein? Não é mesmo? Um dia chegou uma irmã para a mina, quando estávamos no Jardim da Penha, ela chegou e falou, só o senhor me deu uma visão e mandou dizer para você, para quando você for assinar, você não assinar José Maria, porque ele estava mudando o seu nome para Iosef. A irmã falou, eu não procurei a justiça, mas ela, para fazer essa alteração, mas ela disse que, porque o senhor disse que o homem não pode ter um nome masculino e feminino. Está certo? O homem não pode ter um nome masculino e feminino, foi o que ela disse para mim. Recebida, irmão, vi, né? E eu estou aqui e sou José. Está certo? Eu evito usar muito Maria, porque mesmo no setor de trabalho, a gente passa, como é que fala? Hoje é bullying, né? Que se diz, né? No setor de trabalho, ô Maria, ô Maria, ao invés de chamar José, né? Que era o meu nome de guerra, mas sempre chamando pelo segundo nome. Então, é feita essa colocação. Mas não vamos entrar nessa questão aí, vamos passar à frente para entendermos a questão que eu tenho para compartilhar com vocês. A palavra Deus é uma palavra aportuguesada. Você viu que nós cantamos Deus, nós cantamos Elohim nas letras, né? Menos nós não usamos ali a palavra Adonai. Nós usamos a palavra Yeshua, às vezes nós usamos o quê? Jesus, não é assim? Mas a palavra Deus é uma palavra aportuguesada, a palavra. Segundo o professor de grego, vocês conhecem ele, Fábio Sabino? Esse professor? Está certo? Alguns conhecem, né? É professor de grego, hebraico, muito inteligente, muito capacitado, não reúne igreja nenhuma, porque é por causa de tanto conhecimento que ele tem, né? E infelizmente, né? Mas ele traz a explicação que eu peguei ali, conforme ele ensina, trata-se de uma palavra em grego que é Zeus. O nome de um Deus que é, na verdade, construída pela consoante de Zeta. Zeta é a letra grega, que nós usamos também no nosso alfabeto, letra Z, e que tem transliteração ali, de Z, né? Como está ali. E a palavra Deus, que é um vocábulo em latim. Então, a palavra em grego não é Deus, é teós. Eu botei em grego ali, que é um substantivo genitivo singular. De teó. Quando eu quero falar Deus em grego, eu não falo Deus, mas falo teós. Vocês já estão vendo uma diferença que é? Quando nós usamos aqui Deus, e achando que é o nosso verdadeiro Deus, e muitas vezes essa palavra não é. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Será que faltou? Vamos olhar primeiramente no hebraico. O que eu vou dizer aqui? Quando estávamos aqui na ilha de Santa Maria, chegou duas visitantes, duas irmãs nos visitando. Quando terminou, elas me chamaram para conversar, eu fui conversar com elas, elas disseram assim, olha, vocês aqui usam a palavra Deus, Jesus. Eu falei, sim, nós usamos. Mas está errado, falou para mim. Porque a palavra Jesus, vocês estão adorando Deus cavalo. Então, eu quero explicar para vocês, para que vocês possam entender, porque existe esse grupo por aí, de pessoas que vivem discutindo a questão de nomes. Está certo? De palavras. E esse não é o propósito do Criador. Quando temos aqui a Bíblia nas nossas mãos, você vai pegar a Bíblia em outros idiomas, as palavras são diferentes. Nós temos no nosso idioma palavras que não são do nosso idioma. E você usa tantas palavras no seu cotidiano, que são do hebraico. Geralmente você usa o Z, você fala Z, vocês me chamam de Z, não é? Mas Z em hebraico significa o quê? Este. Mas as pessoas usam. Então, eu cheguei para elas e perguntei para elas, sim. Você sabe. Opa, caiu lá. Vocês conhecem essa palavra? Hein? Quantos não conhecem essa palavra? Bom, essa palavra significa bat. Aí, bat significa o quê? Filha. Bat mitzvah. filha do mandamento. Eu perguntei para a irmã, você conhece, sabe o que significa a palavra bat? Não, eu falei, nós temos a cerimônia aqui de bat mitzvah? Não, não conheço. A palavra bat significa filha. Mas vamos ver no bat em inglês. O que é bat em inglês? Quem sabe aqui o inglês, né? Hein? Bat em inglês é o quê? Morcego. Bat em inglês é morcego. E aí, como é que fica? Entra o americano aqui e vê eu falando bat, bat mitzvah, enquanto eu sei que estou falando filha, ele vai entender que eu estou falando morcego. Tá certo? Então, bat significa morcego. Vamos ver outra palavra, em hebraico. Vocês conhecem? Yeshua. Em determinadas épocas, dependendo do tempo, era Yeshua. Ou Yeshua. Vamos ver aqui em grego. Yeso. Já ouviram falar? Não? Em grego, yeso. Vamos ver no latim. Yesus. E em português, para nós, Jesus. O que que acontece conversando com aquelas irmãs? Quando eu perguntei isso para ela, ela disse que não conhecia o inglês. Então, eu disse para ela, irmã, eu não posso ficar aqui na congregação discutindo sobre nomes, sobre essas palavras. Tá certo? E criar uma confusão entre as pessoas por causa disso. Você sabe o que significa no nosso idioma a palavra James? Hein? Quem é James? É um livro da Bíblia. James, em inglês, no hebraico é Tiago. E aí? Como é que fica? Nós vamos criar confusão por causa disso? Não. Então, nós temos ali, yesus. A palavra sus, eu falei, irmã, sus para mim aqui é sistema único de saúde. Que é o que eu conheço. Não é assim? Nós não conhecemos o sus. Todo mundo quando fala o sus está difícil. Sistema único de saúde. Só que essa palavra sus em hebraico é cavalo. O hebraico não tem letra J. A transliteração do nome Jesus para nós vem do espanhol, porque o espanhol, a letra J em espanhol, você fala ressus, né? Como é um som de R. Então, olha, vocês estão entendendo essa diferença, irmãos? Estão conseguindo compreender? Porque quando o nosso Rocha Francisco falou, Yeshua não é Deus encarnado. Por quê? Ele não é esse Deus e Deus jamais encarnará. Deus não encarna. Deus não é matéria. matéria. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é matéria. Você consegue imaginar um ser que não se materializa? Que é exatamente aquele que nós chamamos de pai. que nós chamamos de pai, mas parece que nós mesmo como seres humanos, como pais, nós falhamos, porque passamos uma imagem para filhos de pais duros, que só sabem maltratar, porque quando nós falamos do pai, que Yeshua tanto trabalhou para que nós alcançássemos o entendimento e o conhecimento da existência dele, porque ele não se materializa, não adianta. Ele é invisível aos nossos olhos. Ele se esconde por trás de todo esse universo, de toda esta criação. Mas, ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Imaginem isso. O Senhor não pode. É disso que eu estou falando, que o Rós Francisco falou. Yeshua não é Deus encarnado, porque o pai não encarna. Nunca isso vai acontecer. Por que da oração do Shemá? Shemá Israel, Adonai Eloheino, Adonai Rad. Porque ele é único. Você não conta aquilo que não tem forma. Quando você não conta aquilo que não tem forma, aquilo é único. Isaías 53 diz, porque ele foi contado entre os transgressores. Quem foi contado entre os transgressores? Quem, irmãos? Jesus, Yeshua, do jeito que vocês quiserem falar. Tá bom? E Yeshua foi contado. Por quê? Porque ele se tornou matéria. E agora, em que ele voltou para o pai? Ele está em espírito ou ele tem um corpo glorificado? Hein? Ele tem um corpo glorificado. Tá certo? Quando ele ressuscitou, que ele se apresentou aos discípulos. O que ele disse para Tomé? Tomé, Tomé, eis-me aqui. Vem cá, toca aqui. Ele falou também para Maria. Toca aqui, Tomé. Vê. Se não sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer aí? E o espírito não come. E ele comeu. E ele hoje está à destra do pai. Gente, a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica para que nossa mente possa entender a existência desse ser supremo, que é o pai de Yeshua, nosso Ramaxi. Se não andar depressa, eu não vou conseguir terminar. Vamos lá. Olha aqui. Deus é um termo latino que de início descrevia todas as deidades e que com o tempo passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus como substantivo próprio, do mesmo modo que ocorreu ao termo germânico God. God em inglês é o quê? Deus. Está certo? Aí nós temos também a outra palavra, Zeus. Zeus era considerado o quê? O pai de todos os deuses. Você tem o nome dele aí no grego antigo, Zeus. Em grego moderno, é o quê? Dias. Não vou nem me arriscar a ler aqui o grego que eu botei entre parênteses aqui. Mas ele era o pai de todos os deuses. gregos. Que exercia a autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião grega. Já na terminologia teológica, vamos dar uma olhadinha. O que é que diz? A palavra Deus é a raiz de deidade. E, portanto, de deísmo, pandeísmo, enoteísmo e polideísmo, ironicamente, todas as quais são teorias em que não há um Deus todo poderoso intervindo diretamente nos assuntos humanos. Esta circunstância curiosa se origina do uso da palavra deísmo no século XVII e XVIII como um contraste com o termo teísmo, que ali você vai ver o quê? judaísmo, ateísmo, está certo? Prevalescente. Agora há uma parte de suma importância para nós aqui. A septuaginta. Vocês já ouviram falar da septuaginta? Poucos, não é? Somente no seminário, não é? Que as pessoas aprendem sobre a septuagintima. Septuaginta. Está ali o grego, na septuaginta, o grego teós, por sua vez, traduz o hebraico bíblico o quê? Elohim ou Elohim. Você tem ali as duas palavras. Uma com sinais maçoréticos e a outra sem sinais maçoréticos. Botei ali para vocês. Como que ocorreu, irmão, a tradução da Torá para o idioma grego? Eu só esqueci de anotar aqui quem foi o pesquisador que escreveu sobre essa parte da septuaginta. Vamos ouvir um pouquinho de história rapidinho, está bom? Diz assim, Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes nas áreas das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas para a mente humana. Deixaram na mente humana um vago, um vazio, algo que precisava ser preenchido. E eles esperavam por alguém que viesse a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 325 a.C., o mundo se tornou bilíngue. E o grego era a segunda língua mais falada. Por essa razão, tornou-se importante a tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano 275 a.C., haviam vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela famosa biblioteca de Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo, do Egito, se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100 mil escravos judeus. A biblioteca de Alexandria não tinha uma tradução. Ele tinha livro de todos os países conquistados por Alexandre, com exceção dos judeus. Então, ele pediu para que o rei do Egito conseguisse, junto aos judeus, a tradução da Torá para o grego. Então, o rei do Egito, ele tinha lá 100 mil escravos judeus com ele. O que ele faz? Ele pega esses 100 mil escravos, que ele tinha em seu domínio, e os enviou juntamente com presentes generosos para o embaixador Eleazar, sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado seis sábios de cada uma das doze tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados em seguida à ilha de Féros. Achei interessante porque eu fiz o meu teste de DNA e chegou esses dias. No meu teste de DNA tem essa ilha. Féros. Interessante. Nesta ilha especificamente preparada, havia 72 cubículos. Um para cada homem. E em 72 dias eles traduziram toda a Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. E eles batizaram o seu trabalho de septuaginta, que em grego significa setenta. Mas o que aconteceu aqui? Os judeus. Esses rabinos, querendo agradar os gregos, ao invés, eu vou mostrar logo em seguida para vocês ali, de transcreverem aquelas palavras que no idioma não tinha uma palavra para ser colocada ali, eles foram no panteão de deuses grego e foram lá e pegaram a palavra teós. Está certo? E colocaram no lugar. Nós vamos ver isto. Ocorre que o escritor André Chourac, vocês conhecem o André Chourac? Alguns conhecem. No seu livro, Nomes, Êxodo, ele diz assim, os setenta designaram o Deus de Israel pelos termos teos ou cúrios. Senhor, não é? Mas, deixa eu botar aqui para vocês, estou até esquecendo que eu, ele. Olha lá, teos ou cúrios. Mas, Elohim, você vê que eu botei o S entre parênteses? Tivemos um período em que as pessoas todas estavam falando aí, Elohim, Elohim. Ali na frente, André Chourac vai explicar o porquê que ele botou aquele S ali. Está certo? Mas o que que diz ali? Os setenta designaram o Deus de Israel pelos termos teos ou cúrios. Mas Elohim não é teos, o deus latino. Ademais, a época dele, né? Teos designava apenas os deuses do Olimpo. Os linguistas veem em teos uma longínqua derivação de Zeus. Mas, traduzindo assim, os setenta estavam sendo fiéis a seus propósitos de introduzir a Bíblia no mundo helenístico, de adaptar justamente por isso os nomes e conceitos da Bíblia às exigências da cultura grega. Graças a este impulso, há dois mil e trezentos anos, os leitores da Bíblia nas línguas ocidentais, vem chamando Elohim de Israel pelos nomes com os quais seus ancestrais denominavam seus ídolos. Infelizmente, eu não consegui localizar meu livro. André Chorac escreveu um outro livro. Moisés, o profeta moderno. E ali há uma pesquisa feita em todos os idiomas que existem sobre a face da terra, de dialetos. E se vocês olharem, irmãos, nesses lugares, eles pegaram o nome do Deus mais poderoso que eles achavam entre eles e foram lá e colocaram no lugar do nome de Elohim. Está certo? Então, por aí afora, porque quando você chega num lugar e fala de Deus, todo mundo conhece a palavra Deus. Mas, algum vai falar assim, mas a qual Deus você está se referindo? Está certo? A qual Deus? Então, eles fizeram isso. Usaram o nome dos seus deuses no lugar do nome próprio de Elohim. Obviamente, com o tempo, os nomes Deus ou Senhor encheram-se na cristandade de significações bíblicas. Entretanto, parece claro que é preferível chamar o Elohim de Israel por seus nomes transcritos tais quais e dizer o que eles significam. Que nome é aquele ali? Vocês já sabem o hebraico. Elohim. Está certo? Elohims. André Chorac colocou um S no final para que as pessoas ao lerem esta palavra soubessem que ela é uma palavra plural. Está certo? Ela é uma palavra plural no hebraico. Não precisa de S. Acrescido à transliteração, designado mais especificamente na Bíblia o Deus dos hebreus, o Criador dos céus e da terra conhecido sob o nome próprio Yud-He-Vav-He. Ou, como podemos chamar de Adonai, você pode conferir lá em Gênesis capítulo 2 versículo 4. Agora pegou ali, hein? Pegou não. Vamos ler ali. Roberto está aí, ele sabe branco. Olha só o que diz essa frase. Bereshit Barach Elohim. Aquela palavra em branco ali. Elohim. Et ha-shamai ve-et ha-arets. Está certo? Ah, que pena. Já botei ali. Olha só. No princípio, criou, o que eles botaram? Deus, os céus e a terra. O que seria mais correto fazer? Se não tem uma tradução para o nosso idioma, você simplesmente transcreve a palavra. No princípio, criou Elohim, os céus e a terra. Para quem sabe o inglês, o primeiro versículo ali, se fosse lido em inglês, quando chegasse ali na palavra, ao invés de botar God, transcrevia a mesma palavra. O que? Elohim. Lá no Japão, quem sabe japonês, francês, todos os idiomas, na hora de traduzir, ao invés de substituir a palavra, manteria-se o nome próprio. Se não tem uma tradução para o nosso idioma, eu faço o quê? Eu simplesmente transcrevo a palavra e mantenho ela ali. Está dando para entender? Ou se eu estiver falando em mistérios, a gente tenta interpretar. Gênesis, capítulo 2, 4. Aquelas duas palavras em branco ali, está ali. Ignorem ali, porque essa escrita em hebraico colocou sinais maçoreticos ali embaixo do tetagrama. Esse aqui é o tetagrama. Yud-Heh-Vav-Heh. E aqui, Elohim. Então, você tem o versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. E aqui, você tem o nome próprio dele. Yud-Heh-Vav-Heh-Vav-Heh-Elohim, ou Adonai-Elohim. É o nome próprio. Em todas as traduções, se fosse colocado desta forma, haveria uma unicidade no mundo inteiro em torno de um único e soberano Deus. Está certo? E estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus, a nossa tradução botou assim, fez a terra e os céus. Como poderia ser? E estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que Yud-Heh-Vav-Heh-Ou-Adonai, Elohim, fez a terra e os céus. seria, unificaria o nome do Criador. Vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, vamos ali, Baruhu, Baruhu, Ru, Ha, Elohim, Eloheino, Av, que é Pai, Adoneno, Yeshua, Hamashia. Deu para entender aqui? Ha, Elohim, Av, que é Pai, Adoneno, a palavra Senhor em hebraico é Adom, nós temos a preposição, Yeshua, Hamashia. Nas Bíblias hebraicas está escrito desta forma. A nossa tradução botou, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como poderia ser bendito o Elohim, está certo? Elohim, que está escrito aqui no hebraico, bendito o Elohim e Pai de nosso Senhor, Yeshua, já que aqui está Yeshua Hamashia, Yeshua o Messias, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais no Messias porque aqui no final Bamashia a palavra Bamashia ou seja o Messias então se fosse feito desta forma haveria uma unicidade em torno do nome do Senhor no mundo inteiro já estou terminando olha só vamos ver aqui como já botei ali para vocês Apocalipse capítulo 14 versículo 1 então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião e junta a ele cento e quarenta e quatro mil que ostentavam escrito em suas frontes o que que eles ostentavam? o que que os cento e quarenta mil irmãos estavam ostentando nas frontes deles? qual o nome? o nome dele dele quem? Yeshua e o nome de quem? de seu pai nome próprio ali só que hoje o tetagrama Yud-He-Vav-He ninguém sabe pronunciar então ali nós temos o nome dele olha que Apocalipse está colocando isso na sua fronte o nome dele e de seu pai agora eu quero junto com vocês vamos ficar de pé e acompanhando o texto fazendo a leitura João capítulo 17 Jesus falou assim vamos ler juntos Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse pai é chegada a hora glorifica a teu filho para que também te glorifique a ti assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só quem que Yeshua está falando aqui para que ele estava desejando que todos conhecessem ao pai Yeshua está querendo que todos nós conheçamos a ele o pai como o único único Deus verdadeiro que conheçam a ti só por único Elohim Adonai verdadeiro e a Yeshua a Ramashia a quem enviaste eu glorifiquei te na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer e agora glorifica-me tu ó pai junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse manifestei o que? manifestei o teu nome e Yeshua veio a esta terra fazer conhecido a todos nós o seu pai o pai de todos nós e ele diz manifestei ó pai o teu nome aos homens que do mundo me deste eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra agora já tem conhecido tudo quanto me deste provém de ti porque eles dei as palavras as que tu me deste e eles as receberam e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste eu rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado e eu já não estou no mundo mas eles estão no mundo e eu vou para ti pai santo guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós estando eu com eles no mundo guardava e eu guardava todos em quem nome de quem está lá escrito lá ó versículo 2 estando eu com eles no mundo guardava os não é o versículo 2 né 12 guardava os em quem em teu nome pai e o de re vai vir tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu senão filho da perdição para que a escritura se cumprisse mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os volta né tá aí tem que ir para frente né não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade e não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu ó pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim pai aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste porque tu hein porque tu me has amado antes da fundação do mundo o pai amou a sua antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu está aí para vocês o mundo não te conheceu mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja terminou? amém queridos lá atrás eu estava lendo uma parte do livro de André Chorak onde ele dizia o erro os judeus erraram por não ter colocado os nomes próprios na sua tradução e ele dizia assim será que já não seria o tempo de nós corrigirmos estas coisas? e aí o que que acontece? quando você tenta em muitos louvores não dá para você cantar louvor cantando Elohim Hashem vocês sabem que Shem significa nome e Shem é o nome do filho de Noar Shem está certo? então a gente fala Baruch Hashem bendito seja o nome ou às vezes é bendito seja o Deus de Shem está certo? Adonai de Shem então o que que acontece? nós não podemos entrar em discussões com as pessoas por causa de situações como esta nós usamos estamos usando a palavra Deus e agora nós sabemos que Deus não provém não é o nome próprio do Deus do Elohim diz Israel mas se você for a Jerusalém todos lá usam Deus está certo? porque eles tem uma preocupação muito grande zelo com os nomes sagrados do Criador enquanto nós não temos todo esse cuidado em pronunciar por isso quando as pessoas falam assim oh você vai ser castigado por Deus porque lá a Bíblia fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão mas não é esse nome Deus essa palavra Deus não é isso que está se referindo mas se nós soubéssemos pronunciar o tetagrama aí sim nós pereceríamos por usar o nome dele se usássemos o tetagrama de forma em vão então o Senhor quer que nós venhamos a conhecê-lo a cada dia que nós possamos aprender e entender irmão tudo que vem pela frente porque tem mistérios ocultos e palavras que gostaríamos de compartilhar com vocês para vocês entenderem como nós temos por que que Noé maldiçou Canaã o que foi que Sara viu Ismael fazendo com seu filho Isaac nós temos que estar preparados para ouvir um ensinamento desse senão não tem nem como ensinar se vocês não forem capazes para isso então quando tiver que ouvirem alguma palavra que não soou claro para você espera está certo espera que mais a frente até o finalzinho você entenderá a palavra vocês conseguiram compreender sobre a palavra deus sobre jesus yesus yeshua está certo alguns brigam aí dizendo que é yah hoshua gente você tem que olhar o antes o durante e o depois então a nossa referência é a nação de israel está certo abençoado abençoado seja a nação de israel e bendito seja o nosso elohim se você quiser falar elohim você fala elohim você vai conversar com seus amigos lá fora se você ficar falando o hebraico ou usando o grego o que vai acontecer eles vão ficar então você vai conversar com os amigos usa jesus usa a palavra deus que é o que eles conhecem até que eles lá na frente venham alcançar o que entendimento para que conhecendo a verdade eles serão libertos irmãos está certo vocês já conhecem e se vocês já conhecem e entenderam alcançaram libertação amém que Adonai seja glorificado